Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje é sábado. Eu vou mostrar um pouquinho a lojinha pra vocês, tá? Como é que a lojinha está? Gente, a loja tá ficando vazia. Eu tenho que repor a lojinha. Tá ficando vazia, tá? Eu até tirei, ó, eu tenho que tirar esses barbantes dali, tá bom? Ó, tá assim o painel. O painel ainda tá cheinho, né? Só tinha ido três lacinhos semana passada. Não, foi essa semana, né? Não, semana passada. Tinha vendido, né? Eu vou mostrar uma produção de paninho de prato, gente, que eu tive que repor. Os paninhos de prato que eu peguei pé de galinha tá fazendo sucesso. O valor também, o pessoal tá gostando, como ele é mais estreito, tá chamando atenção também. Então, eu tenho que repor mais panos, tá bom, gente? Porque vocês estão vendo o que sobrou de pano aqui. Olha só. Cada vez que eu faço um vídeo pra vocês, sempre tem cabides vazio, né? Graças a Deus, né, pessoal? Então, olha só. Essa daqui quase foi. Quase foi, tá? A cliente pegou tanto na mão, mas não levou. Mas quase foi essa daqui. Então, gente, eu mostrei pra vocês que eu tinha produzido essa aqui no rosa neon, né? E aí tinha na cor, na boneca, na cor saia preta com branca e na cor lilás. Eu vou deixar a fotinha aqui pra vocês. E a cliente levou ontem, que é da hashtag. Só que ali o da hashtag eu vou juntar pra comprar mais materiais, tá bom? Que eu já comprei o pano de prato. Aí eu mostrei num vídeo, lá da hashtag vai ter a comprinha do pano de prato, tá? Que daí ainda eu quero produzir eles também. Então, gente, ó. Daí ficou só essa daqui. Eu vou ter que repor, tá? Pano de prato de boneca, só sobrou esse aqui e esse daqui. Esse tá 25 e esse 26 reais. Aí aqui, gente, eu produzi mais panos de prato. Então, aquele que eu mostrei pra vocês que sobrou, que a cliente quis pano de prato, eu vou colocar aqui no tripé. Aquele paninho de prato que era do porco espinho, que ela disse que não queria, que era um rosinha, a minha mãe levou. A minha mãe veio aqui. Inclusive, eu quero mandar um beijo pra Núbia. Beijo, Núbia. E a minha mãe mandou um beijo também, que ela mandou um beijo pra mim e pra minha mãe, tá? Um beijo, amiga. Deus abençoe. E gratidão aqui pelo carinho, tá bom? E de todos, né? O carinho da Núbia e de todos que estão aqui vindo no meu canal. No canal Passo a Passo também. Pessoas querendo... Pessoal fazendo passo a passo, né? No Que é o Crochê e Passo a Passo. Gratidão, meninas, tá bom? E também quero agradecer a Manu, o crochê da Manu. Beijo, amiga. Ela viu um vídeo que eu mostrei os panos de prato e ela gostou de um barradinho. E ela me pediu o link, eu passei o link pra ela, disse que vai fazer uma produção desses barradinhos. Obrigadão, tá bom? Minha amiga, Deus abençoe suas vendas, suas encomendas, tá bom? Um beijão, minha amiga linda. Quem não conhece a crochê da Manu, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o canal dela pra vocês irem lá conhecer os trabalhos dela, tá bom? Então, olha só, gente. Eu acabei de finalizar esse pano aqui, ó. Acabei de finalizar ele, eu só tô fazendo esse barradinho com três carreirinhas que eu ensinei pra vocês lá no meu outro canal. Muito rápido de fazer esse barradinho. Então, eu tô fazendo ele nesses paninhos, porque eu falei pra vocês, esse paninho, ele tá saindo a 10,50, tá? Ele tem 41 de largura por 66 de comprimento. E ele é pé de galinha, tá? Ele é um pano excelente e ele também, ele é bem branquinho, tá bom? Excelente o pano. Eu vou mostrar, eu fiz cinco panos. É que eu vou mostrar pra vocês, eu tô numa encomenda de um trilho de mesa, eu preciso acabar, gente, é que demora. Linha fina eu demoro mais pra trabalhar. Olha, ó, os barradinhos eu já peguei a manha, né? Só que o barradinho sempre demora mais, não pelo barradinho, pelo caseado. Essa parte do caseado que é demorada, né? Olha, gente, que lindo que ficou nesse tom. Eu poderia jogar várias cores aqui, né? Aí, eu peguei e joguei esse aqui, ó, tá? Que eu achei que ficou bem bonito, olha que lindo que ficou nessa cor. Olha que barradinho lindo, gente. Bem simplesinho de fazer, bem rapidinho de fazer, tá? Aí, eu fiz esse aqui da corujinha. Aí, eu fiz esse aqui, esse aqui um pouco a estampa é meio apagada, tá? Dessa estampa aqui. Essa aqui poderia ser um pouquinho mais forte a estampa, mas tudo bem. Olha que lindo que ficou. Fiz no vermelho. Esses aqui são, esse vermelho aqui é na linha Charme, com agulha número dois. Esse aqui foi com a linha Anne. Aí, eu fiz com a agulha 1,75. E esse aqui é a linha Charme, tá? Ah, e esse aqui eu amei também, gente. Ainda bem que tem estampa repetidas. Eu acho que eu tenho mais dois. É, tem mais dois desse aqui. Eu vou fazer no mesmo tom. Que eu gostei desse laranja. Olha que lindo esse laranja, gente. Que maravilhoso esse laranja da linha Charme. Perfeito. Ô, meu Deus. Quase deixei vocês cair. Ai, perdão, gente. Que eu encosto o braço aqui pra mostrar. Olha que lindo. Acho que eu vou colocar ele assim, ó. Ó. É que ele fica bem na pontinha pra mim mostrar pra vocês. É ruim. Ó, vou mostrar assim pra não ter perigo de vocês caírem de novo. Olha que lindo que ficou essa cor. Aí, eu tenho mais dois desse aqui. Eu vou fazer porque eu amei com esse laranjado aqui. Ficou maravilhoso, gente. E aí, produzi esse aqui, ó. Eu, agora, eu também tenho que produzir as peças da hashtag, tá? Pra amanhã. Então, de manhã, agora é sábado de manhã. Eu produzo. Como eu fechei o mês ontem, na costura. Aí, eu fechei e era de manhã. Aí, de tarde, eu já consegui pegar no crochê. Graças a Deus. Eu tô com cinquenta centímetros de altura. Não, sessenta e dois centímetros de altura do caminho de mesa. Aí, eu tenho dois pra fazer. Só que eles são largos. Por isso que não rendem. Ele tem sessenta e cinco de largura. Então, por isso que ele não rende, gente. E aí, ele tem que ter um metro e quarenta de comprimento. Então, pensa. Demora, né? Porque eu tô com costura. Então, a prioridade é costura. Então, demora. Ó. Olha que lindo esse aqui. Aí, esse eu fiz com a linha de polipropileno, tá? E olha que lindo esse barradinho, gente. Fazem que vocês vão... Vocês vão ver como é rápido esse barrado de fazer, tá bom? Não é porque eu te ensinei, mas tipo, ele é bem rápido mesmo, tá? E olha que lindo que ficou no tom de azul. Eu podia usar o vermelho, o amarelo, o marrom. Podia usar o roxinho também, combinando com o vasinho de flor. Podia usar verde, né? Então, ia ficar bem bonito. Mescladinhos aí, que eu tô usando, ia ficar bem bonito. Então, eu produzi esses cincos aqui. Já tirei foto dos panos que eu tenho. E postei nos classificados, tá? É... O que que eu ia dizer? Ah, eu falei pra vocês que a cliente que comprou... Deixa eu lembrar aqui que eu falei pra vocês. Ah, ela veio buscar o encaixe do vaso. Vou ver se eu tenho foto pra deixar aí. Porque eu tinha mostrado, fazia tempo que tava aqui. É que ela mora aqui perto. Só que ela mora aqui uma casa depois da minha. Só que daí, tipo, ela esquece, né? Aí, eu peguei e perguntei pra ela se ela ia buscar. Aí, ela... Aí, ela veio buscar. Aí, eu falei pra vocês que como ela ia buscar, quem sabe ela comprava paninho de prato. Porque ela sempre entra aqui na lojinha pra comprar pano de prato pra dar de presente, né? Que mês passado ela comprou de boneca, né? Ela sempre compra. E aí, eu tinha dois panos de prato prontos, dessas aqui, aqui na mesa, que é R$10,50. Ela amou. Ela disse, ah, pode embalar pra presente, deu próximo. Ela comprou os dois. Aí, ela queria mais um. Eu tinha que produzir, né, gente? Porque eu vendi ontem... Ontem a cliente veio buscar os seis. Só que ela vai pagar no pagamento, aquela, né? Que eu falei, que eu tenho um cliente que paga dia trinta... Paga no pagamento pra mim. Não vai dar trinta dias, porque ela buscou ontem, tá? Aí, ela pegou a gola também, tá bom? E aí, eu vendi um tercinho pra ela. Deixa eu mostrar. Sobrou só dois tercinho, ó. Esse aqui, eu tenho que comprar mais na Shopee. Ela comprou, é R$1,50 que eu vendo aqui. E aí, agora só tem dois, gente. O pessoal vai ali e sempre pega esses tercinho. É R$1,50. Por isso que é bom ter de tudo na lojinha, né? Agora, eu tenho que comprar mais deles. E aí, ela comprou aqueles dois panos de prato. E aí, no outro dia, ela veio de novo. Que ela quer dar pra ser uma dela. E comprou os dois panos de prato de boneca. Que é o da saia preta com branca. E da saia lilás. Que eu deixei a foto aí pra vocês. Então, foi ela que pegou. Eu embrulhei no pacote de presente, tá? E aí, ela fez o pagamento ontem. Tá bom? E aí, deu a compra dela... R$62,50, se eu não me engano. R$62. Uma coisa assim. E aí, a minha mãe também veio aqui, né? Ela veio dar uma volta aqui. Ela comprou um sapatinho. Eu vou ver se eu tenho foto. Vou deixar aí. Um sapatinho de bebê que tava há muito tempo aqui. Os sapatinhos de bebê tão indo, gente. Agora, só me sobrou esse aqui, ó. Só me sobrou esse daqui. Vocês acreditam? Só sobrou esse aqui agora. E aí, ela levou um mescladinho que tava aqui. E tem esses aqui também, ó. Tá? Esses aqui. E aí, que eu vendi pra ela a R$20. Daí, ela vai pagando o pagamento. E também, ela pegou aquele paninho de porco espinho no tom de rosa que eu tinha feito. R$10,50, tá? E... E ela separou três panos de louça pra mim fazer desses aqui, tá? Então, tá lá dentro. Eu já coloquei, enrolei eles no fio. Né? A cor que ela escolheu. Então, quando tiver pronto, aí eu mostro pra vocês. Aí, ela comprou isso, tá? Daí, eu deixei separado aqueles panos lá. Então, é isso, gente. Que eu vendi, tá? Aí, eu vou... Depois, quando eu produzir... Se eu produzir mais algum paninho de prato, eu venho mostrar pra vocês, tá? Aí, eu vou mostrar o caminho de mesa ali que eu tô fazendo. Eu vou mostrar pra vocês daí. Se tiver mais alguma venda, porque eu publiquei nos classificados da minha região, aí eu falo pra vocês. Porque hoje de manhã tinha uma me pedindo chinelo personalizado, que o Bazar da Zé me indicou. Então, eu falei pra ela que eu não tô mais comprando chinelo, tá? Por enquanto, no momento, eu não tô comprando chinelo. O único chinelo que eu tenho pra produzir, que eu tinha comprado, é o 37-38 preto e um 35-36 rosa pra produzir. Aí, ela falou que a mãe dela usa 37-38. Eu mostrei um modelo que eu mais vendo. Ela gostou, eu passei o valor. Que eu vendo mais aquele baratinho que é 70 reais. Então, eu mandei foto pra ela. Ela vai ver se a mãe dela vai querer. Só que aí, eu falei assim, ó. Você pode tá comprando chinelo. Eu prefiro que você compre o chinelo e eu cobro as pérolas e a mão de obra. Porque, eu disse pra ela, porque sempre tem um problema de, tipo, tem gente que calça 37-38, mas, às vezes, o chinelo, ele é grande. Então, eu prefiro que a cliente compra, prova no pé e traz pra mim fazer, pra não dar problema, tá? E também, agora, pra mim, tá comprando, não dá, tá, gente? É questão de situação financeira. Semana que vem, eu vou conversar com vocês. Que vai ter muitas mudanças aqui, na minha vida aqui. Então, eu vou tá contando pra vocês, tá bom? São coisas boas, tá? Eu passei por uns tempos difíceis aí, semana passada. Mas, graças a Deus, Deus teve a misericórdia de nós e tá tudo certo, tá bom? Passei uns perrengues aí. Mas, é, quem não passa, né, gente? Então, todo mundo passa por isso na vida. Mas, daí, eu vou tá contando pra vocês na partir de semana que vem, tá bom? Então, eu vou, daí, mostrar pra vocês o caminho de mesa, como é que tá ficando. Então, pessoal, voltei aqui pra mostrar pra vocês. Eu, agora, tô lá fazendo a peça da hashtag, tá? Pra amanhã, no domingo, às 14 horas, vai ter a hashtag Crochete Conquiste com as meninas lá, com a Jô Crochê e com a Jana, tá? Então, olha só. Eu só vim mostrar pra vocês esse aqui, ó, que eu tô fazendo de encomenda, ó. Tá vendo? Olha que lindo esse ponto. Olha que coisa mais linda. E aí, eu tô com 62 centímetros, tá? Olha como ele é largo. Tá vendo como ele é largo? Então, por isso que não rende. E eu pegando pouco, rende menos ainda. Eu tô no segundo novelo, tá, gente? Eu cobrei 120 cada, porque eu já contei com três novelos, tá, gente? Eu já, lá, na videoaula, ela fala dois novelos. Só que, na videoaula, o dela é menor. Parece, é menor. Eu não lembro quantos que é, porque, como eu já decorei o ponto aqui. E de largura, eu acho que é 40 ou 40 e pouquinho. E eu, o meu aqui, deu 64, se eu não me engano. E depois tem a carreira de picô, que a cliente quer com 65 de largura. Eu tenho dois pra fazer. E aí, o outro, ele vai ser menor de largura. Vai ser 50 e pouco de largura e de comprimento ele vai ser maior. Vai ser 1,60, se eu não me engano, tá? Tá anotado lá no meu caderno. Então, eu falei pra ela, eu conversei, que eu tô costurando agora. E ele sabe que, quando a gente tá na costura, demora mais pra pegar no crochê, né? Eu tô fazendo o possível pra pegar no crochê, pra não deixar de lado o crochê. Que eu não quero deixar de fazer crochê. Só que eu falei pra vocês, ficou com morrendo a extra. Então, eu perguntei pra ela se podia fazer com calma, porque eu não pego direto no crochê. Então, ela falou que tudo bem, não tem problema, que é sem pressa. Então, tudo que eu pegar de encomenda agora, vai ser assim, gente. Eu vou perguntar antes se tá com pressa ou não. Se tiver com pressa, dependendo do que for, eu não pego a encomenda, tá? Porque aí, pra mim, não vai dar. Agora, que nem pano de prato é uma boa opção pra mim. Porque o pano de prato é mais rápido pra mim tá fazendo e ganhando dinheiro também mais rápido, né? Como um extra. Eu vou repor coisas nas lojas também ainda, tá, gente? Eu vou repor. Só que, tipo, tem que ir aos pouquinhos. Como eu tô vendendo toda semana pano de prato, então, é isso que eu tô fazendo mais no momento agora, tá bom? Eu vou agradecendo aqui as membras do canal, Ateliê de Nartes Crochê e Passo a Passo, Ateliê de Nartes Crochê e Variedades, BN Artes Crochê, Lúcia Ivane Santos e Luciene Lima Crochê. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo pra vocês, esse barradinho aqui, tá bom? E vou deixar o canal da Crochê da Manu pra vocês, tá bom? Vocês irem lá, conferem o canal dela. E também vou deixar o canal das membras. Gratidão, meninas, por apoiar meu canal. Que Deus abençoe vocês, tá bom? O trabalho, a vida, a família de vocês, tá bom, meninas? Então, abraço aqui, daqui, ó, pra vocês. Então, é isso, pessoal. Eu tô fazendo a peça da hashtag. Depois que eu fazer a peça da hashtag, eu vou pegar mais um tanto desse aqui, tá? Eu vou pegando, tentando fazer no final de semana. Enquanto, eu já fiz o fechamento da costura, graças a Deus. Então, agora eu tô pegando no crochê, tá? Eu aproveito quando eu não tenho serviço, que às vezes ele me deixa parado um a dois dias. Esse tempo eu aproveito pra fazer o meu crochê, tá? Então, é isso, pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo de hoje. E até o próximo vídeo aqui daqui, ó. Tchau, tchau.